Salve, salve, sobrinhada. Mais uma vez aqui, Rogério Amâncio. Hoje nós vamos aprender como bater limites, pessoal. Qual que é o intuito do limite, pessoal? O intuito do limite é saber a quantidade de ar que tem dentro daquele dado talhão, né? Ele vai medir justamente a parte externa do talhão, que também pode inserir um limite na parte interna. E também fazer o controle das sobreposições dos equipamentos, né? Por exemplo, uma DB que ela tem, por pouco, onde ela consegue fazer o controle de sessão naquele determinado limite de forma correta. Os operizadores que têm controle de sessão, eles conseguem fazer o controle de sessão de forma correta, para que quando ele passa aquela determinada área, seja cultivada, automaticamente, que liga a pulverização. Às vezes o que ocorre, pessoal, às vezes ocorre bastante fito. O operador ali, ele quer controlar isso de forma manualmente no equipamento de solução ali, né? E ligar a pulverização. O que ocorre? Acaba ocorrendo excesso de produto, jogando excesso de produto sobre a planta, fazendo ano fito. Também o desperdício de produto, forma irregular, de maneira irregular. Não é nada interessante mais. Beleza? Então a gente vai aprender a bater esse limite, que a gente vai simular no próprio simulador, como é que ele vai fazer o controle de sessão. Fechou? Então a gente vai pro nosso simulador. Tá aqui o nosso simulador. Vai vir aqui, ó. Menu. PS3. Mapeamento. Limits. Aqui no limite, ó, você vai selecionar o tipo de limite. Aqui tem a parte externa e a parte interior. Você vai selecionar a parte externa. O que que é a parte externa? A parte externa é a portadura do nosso limite, né? A área de fora do nosso determinado limite, viu, pessoal? A área de fora do nosso determinado limite. Vamos simular aqui o limite nosso, vamos dizer assim, que é essa área cinza aqui. Então, aqui seria a parte do limite. O limite interno seria algum objeto ali que não seria, claro, um poste, fazendo algum monte de pedra, né? Então você pode também colocar esse limite interno. Então a gente vai iniciar com o limite externo, né? Pra gente simular pra vocês como é que funciona. Aqui tem uma seta, pessoal, ó, de esquerda, direita, esquerda, direita e direita. Então você pode ver que aqui eu tenho a direita da barra e a direita do equipamento. Então sempre precisa atentar a isso. E o valor que tá selecionado aqui, viu, pessoal? Aqui ele tá dando quatro metros e cinco aqui, né? Porque o nosso implemento, ele tá falando que o nosso implemento, o autorizador, ele só tem apenas nove metros e noventa, beleza? Então esse como a gente tá se simulando, a gente não vai fazer essa alteração hoje, beleza? Então você vai primeiro selecionar o lado, se é o lado direito ou esquerdo, lembrando que a parte da seta tem que ficar selecionada a parte externa do limite, né? Então beleza, já que você selecionou ali pro lado direito, colocar como se fosse a própria barra ali de aplicação. Então você vai selecionar ali e a gente vai começar a gravação. Sempre a seta tem que tá direcionada pra parte externa do nosso talhão, beleza? Então aqui a gente vai começar a gravar. A gente vai voltar lá pra nossa determinada área. Aqui a gente vai começar a se deslocar, ó. Começar a alocar. Aqui ele tá dando aqui, pessoal, ó, que é a parte de configuração bem regular, beleza? Tá dando como se fosse só quatro metros e quarenta e cinco, que eu ia colocar lá os quinze metros lá da metade, beleza? Pra ficar bem na ponta aqui, você já pode iniciar essa atividade aqui. A aplicação. Pra aumentar um pouco mais aqui a velocidade. Vou botar mais um nível aqui, pra gente. Vou aumentar o equipamento um pouquinho. Vai criar um remédio. Vai criar um remédio. Aqui eu posso entrar aplicando, né, pessoal? É claro que você tem que ter um pouco de experiência ali, né? Pra fazer essa ligação ali mais próxima ali da bordadura. É que a galera passa bem próxima a barra. Pra fazer esse que até tocar na destaca, né, pessoal? Vai se deslocando. Vou botar um pouco mais. Aí você pode ver que ele vai gerando o terceiro ponto de conexão, tá vendo? A gente começou lá na área, próximo daquela pintura. Ele já vai gerando o terceiro controle. O terceiro ponto de conexão, né? Então, pra você usar esse de forma estratégia, geralmente você pega num ponto quadrado. Você começa na parte do ponto quadrado. Depois você faz toda a parte lá, que é ondulada. E depois, lá em cima, você fecharia. Sem necessidade de você se deslocar. Forma... De se deslocar de forma irregular pra cá. Beleza? Então, ele tá criando o limite. Beleza demais. Então, vamos ver que eu simulei que eu rodei toda a parte externa do equipamento. Cheguei no final lá do limite, quando eu vou para o equipamento. Eu posso fazer aplicando justamente pra economizar tanto combustível. Só que tempo, né, pessoal? Aplicação. Então, eu posso fazer essa bordadura já aplicando. Pra que quando o equipamento só aplique dentro daquela determinada área. Você tá ouvindo? Você tá entendendo? Então, o equipamento aqui, ele só vai conseguir aplicar aqui dentro. Você pode ligar a bom solução. Pode ligar a... Que eu tô de solução médica. Que eu tô de aplicação. Bem, assim, não vai cair produto aqui dentro. Porque ele só vai cair produto quando o equipamento... Quando o equipamento estiver dentro desse determinado limite. O pessoal, no começo, até apanhava bastante. Né? Com as... Às vezes, ele tinha um limite, né? Ele desde o Natalhão e ele tentava aplicar. Isso lá no início, né? Pessoal, eu já sei lá também, mas pra passar dos 6, né? Eu passo o determinado processo. É a tecnologia que eu também tenho pra oferecer pra vocês. Então, você criou o limite. Você vai botar lá de novo. E você vai finalizar o limite, ó. Né? É o histórico no limite. Quando você finalizar a gravação, ele vai finalizar a gravação. Ele vai te dar ali quantos hectares que tem ali dentro daquele determinado limite. Com essa quantidade de hectares, você já consegue calcular a quantidade de produto pra aquela determinada área. Então, o pessoal que tem bastante experiência, ele já sabe a quantidade de área daquele talhão. Mas aqui seria a forma correta, justamente pra você não deixar produto sobrando dentro do equipamento. Beleza? Também pode ocorrer um problema. Então, aqui a gente já definiu o limite. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai definir um ponto. Vou aumentar de novo. Vou usar ele aqui, bateu um ponto. Bateu um ponto. P9, qualquer. P9, mais tarde. P9, mais tarde. P9, mais tarde. P9, mais tarde. Pareu o equipamento. Agora, pessoal, vamos dizer que a gente está simulando, como se fosse entrar nesse determinado talhão. Vou eliminar o diagonal um pouquinho. Vou usar aqui pra ele se perder. Então, aqui é o seguinte. Aqui a gente criou o limite externo. Se eu quisesse criar um limite interno, vamos dizer que ele dentro daquele determinado limite, que é um porte, tem uma área que não é cultivada, ou um buraco. Essa orientação, esse limite interno, o que vai ocorrer, pessoal? Vai ocorrer, tanto que o equipamento calcular a quantidade de área ali, naquele determinado local, e tanto que quando você estiver se aproximando daquele determinado local, às vezes você está muito atento, às vezes você está trabalhando em um período muito maior, um pouco desgastado, então ele vai dar uns alertas ali pra você estivesse se aproximando daquele determinado limite. Também vai parar, cair o produto naquele determinado local e irregular também. Se eu quiser criar um limite interno, vamos criar um limite interno. Então, eu vou colocar interno. Interno. Vou dar um nome a esse limite interno. Vou botar aqui uma referência daquele determinado local. Porte. Da mesma forma, eu começo a gravação, começa a medir o local com o equipamento. Seleciona um lado, né, que você quer fazer o determinado limite. Você vai pra direita ou pra esquerda. Vou dar um bolinho aqui. Se ele for pra direita. Tá mais, tá crescido. Eu vou mostrar se ele é passável ou não é passável. Se ele é passável, o equipamento consegue passar sobre ele. Agora, se ele não é passável, ele vai ficar em amarelo. Aí o equipamento vai alertar e vai dar uns alertas pra você, pra quando você estiver se aproximando. Pra evitar de ter dano ao equipamento. Beleza? Então, é um recurso que o pessoal utiliza bem pouco, pessoal. E a gente vai mostrar aqui pra vocês. Uma grande dificuldade pessoal é apagar. Ele precisaria, na verdade, ele pensaria que ele precisaria apagar o determinado talhão. Mas a gente vai mostrar o máximo pra vocês. Eu já vou botar de novo lá. O limite interno e o limite interno. Esse limite que é não passável. Ele vai virar a máquina em 180 graus aqui e vai... Vou tirar aqui, ó. Vou pegar uma parte. Vou aumentar mais a velocidade do equipamento. Vou pegar uma parte. 180 graus. A gente tá na linha. Vamos fazer, se ele vai fazer o controle de sessão. Eu vou ativar o controle de sessão. Vou posicionar aqui o equipamento. É só uma linha que é mais fácil pra gente passar sobre o limite. Pra você ver ele no deslocamento. Eu vou pegar um pouquinho. Eu vou pegar um pouquinho. Chegou né Eu vou parar o equipamento Eu vou ligar agora a aplicação Que é a publicação Vai ver aqui Vai estar ligado A aplicação A bomba está ligada Então a gente vai botar só para cair O produto O que vai ocorrer pessoal Ele não vai cair o produto Vou botar de novo Ele não vai cair o produto Aqui fora, só vai cair o produto Dentro do talhão Vai se deslocar Estão vendo que ele não está caindo O produto Está ligado a aplicação Está ligado Está alaranjadinho Mas não cai Quando ele entrar dentro do talhão O que acontece Ele vai ligar a sessão Ele vai aplicar somente Dentro do talhão Dessa forma Olha a quantidade de insumo Que vai ser economizado Somente do controle de sessão funcionando E quando eu sair para fora Vou botar aqui na aplicação Para vocês verem Quando eu sair para fora Está aproximando aqui Quando eu sair para fora do talhão Vocês vão ver a sessão Ele vai se desligando Uma a uma Não deixou aplicar dentro Daquele Internado local Quando ele sair Vocês vão ver Que ele vai fazer o controle de sessão Desligado Se tiver Marcado o controle de sessão Vai cair o produto Tanto fora Como dentro Mas quando está marcado Vai cair somente Dentro do talhão Parou Eu vou ter que virar 180 graus Após a decapitação Ainda continua ligada Vou habilitar o piloto de novo Os aplicadores Utilizam-se determinado recurso Às vezes Vocês são por preguiça Às vezes Vocês são por causa De Informação Mas muitas Poucas pessoas Utilizam-se determinado recurso Para habilitar o piloto de novo Retomado do auto-track Entrar A tranqueta Continua ligada A aplicação As pessoas Estão todas desligadas Quando ele entrar Novamente Dentro do talhão Ele vai Ligar Para ele Se você quer que caia o produto O pessoal de liga contra a obsessão Vai funcionar normalmente Tanto dentro Como fora Beleza? Mas esse recurso Deve ser utilizado A gente consegue bater Esse estalhão Aqui Esse limite Quando a gente vai fazer A própria bordadura Da aplicação Então a gente vai conseguir Bater Esse limite Aproveita E na hora Que for fazer A bordadura Já faz Vocês trabalham Com mais de um equipamento Nessa propriedade maior Vocês podem Transferir Todas essas pistas O outro equipamento Para que vocês Utilizem Sempre Sempre Valor Correto Sempre De limite Correto Depois eu vou mostrar Como é que funciona Esse processo De importação Exportação Beleza? Mas o principal foco Que era criar o limite Né? Para que vocês Entenderam O funcionamento dele Como é que vai ser O funcionamento dele No campo Se vocês quiserem Apagar essa cobertura Já tem um vídeo Específico aí Falando como é que Apaga a cobertura Do menu Tem Mapeamento Apaga a cobertura Somente desse talhão Aí apagou a cobertura Cobertura é a pintura Ele apagou Agora se você quiser Apagar o limite O que você vai fazer Você bateu o limite Irregular Ou não tá legal Não ficou da forma Que você desejava O que você vai fazer Vai menos O PS3 Vai mapeamento Limites O que você vai fazer Vai botar limite externo Vai começar a gravar Vai parar Automaticamente Ele sobrepreendeu Aquele limite Apagou o limite Vai trabalhar Dessa forma E o interno É uma forma O equipamento Tem que estar próximo Para você apagar Então você tem que Vim pagar o talhão Só que o talhão Não é interessante Porque vai estar Trabalho Então você consegue Apagar o limite Dessa forma Se estiver irregular Para apagar o limite interno Apeamento Apeamento Pes 3 Apeamento Limites Bota o limite interior Não importa Tem que botar o equipamento Lá em cima Começa só a gravar Novamente Gravar Para Vai tentar Subescrever o limite E o limite Apaga Beleza? Muito simples Aí pessoal Quero ver a galera Utilizando Esse recurso Achei de funcional Se tiver A dificuldade Em relação A calidação Em relação Ao instrumento Como funciona Deixa no seu E aí E aí E aí E aí E aí E aí